Fala pessoal, Igor aqui, aí tudo bem? Antes de qualquer coisa e falar sobre o assunto do nosso vídeo de hoje Eu queria agradecer aos mais de 320 inscritos que eu estou O canal é 320, 315, alguma coisa assim Espero que vocês tenham gostado de tudo que já viu até aqui As minhas propostas dos meus vídeos sempre é mostrar pra vocês Como realmente é morar aqui do outro lado do mundo Mostrar as verdades desse lugar incrível que é a Austrália Espero que vocês gostem dos conteúdos que eu venho fazendo Eu uso meus dias de folga aqui para colocar o meu coração nisso daqui E pra mim tá sendo bem bacana, sabe? Eu tô tendo bastante números legais aqui no YouTube O canal tá crescendo dia após dia Não é muitas pessoas, não são muitos inscritos Mas todo mundo começa do zero aqui, né? Então eu só tenho que agradecer E hoje a gente vai falar de um assunto Que eu tenho recebido bastante mensagem Tanto no meu direct no Instagram Quanto no YouTube com alguns comentários É... A Austrália é pra mim? Então você se liga nesse vídeo que eu vou falar um pouquinho Se talvez a Austrália é pra você ou não Então bora lá comigo Como eu disse, as pessoas estão me perguntando Igor, queria saber se a Austrália é pra mim ou não É muito, muito, muito subjetivo eu falar isso Porque como até o Karnal disse Cada pessoa é o seu próprio universo Então talvez a realidade pra mim seja uma A realidade pra você seja outra Mas independente de tudo Eu acho que dá pra gente falar aqui Se a Austrália é para nós ou não Claro que envolve muita coisa Ou porque que você está aqui Ou porque que você quer vir para cá O que que você espera da Austrália Que muitas pessoas perguntam Igor, o que que dá pra esperar desse lugar Ah, eu vou tentar explicar de uma maneira neutra Mas também não tem como eu falar isso Sem falar das minhas experiências aqui O que que eu achei de estar aqui O que que eu acho As expectativas que eu criei Que hoje são melhores do que aquilo que eu imaginei Ou sobre até aquilo que eu falo Nossa, cheguei aqui Imaginei que seria uma coisa E está sendo realmente outra coisa Então vamos falar tudo disso Bem rapidinho, beleza? Essa aqui é a típica rua De um bairro aqui em Sydney Na Austrália Como vocês podem ver Não tem ninguém Bem quieto Praticamente quase todas as ruas Aqui no meu bairro Aqui em Kingsford São assim Eu estou andando aqui Eu vou fazer uma caminhada Até lá na UNSW Que é a Universidade de New South Wales Que é do lado aqui de casa Dá dois quarteirões É um lugar bom Eu gosto de ir lá caminhar A primeira coisa que vem aí A Austrália pra mim Eu queria deixar bem claro o seguinte Primeiro Existem No meu ponto de vista A maioria das pessoas que vem aqui Elas vêm por dois motivos A primeira é para fazer um intercâmbio E a segunda é para um trabalho No caso da minha esposa Ela veio para trabalho A gente não veio para fazer intercâmbio E nós temos todos os direitos de trabalho aqui Eu posso trabalhar full time Tanto é que eu trabalho por full time E claro Já estou até Tentando achar uma vaga em outros lugares Algum lugar que eu consiga mexer com vendas Eu sinto como o inglês está melhorando Dia após dia E é natural A ideia é essa Quando você mora num país Com uma língua diferente Aqui é inglesa Então a gente já tem até um Mínimo que seja Mas já tem até uma preparação no Brasil A gente conhece uma palavra ou outra E é muito fundamental Falar inglês aqui E você tem essas duas opções São a maioria das opções Claro que tem outras Mas quem vem aqui Realmente vem para um trabalho Ou já vem já certo Para fazer um intercâmbio Quais são as duas Diferenças disso? A primeira é que Quem vem para fazer um intercâmbio Em certas ocasiões Eu imagino que em 90% das ocasiões Vai precisar arrumar um trabalho Hoje Dia 1 de julho Entre vigor a nova lei Que Você não pode trabalhar Mais que 20 horas semanais Para estudantes de intercâmbio Então você pega aí Você faz uma conta Pô, eu posso trabalhar 20 horas por semana? Sim Aí você pega as suas 20 horas Que você vai trabalhar por semana Vai fazer aí vezes 27, 28 dólares Você vai ganhar a hora Ah, eu vou ganhar tanto por semana? Não Porque o que ninguém fala É que os impostos Sobre o seu salário aqui São altíssimos Eu trabalho por full time Eu não sei como que funciona Para trabalhar por Part time ou casual Que é no caso de quem vem para cá Para estudar Para fazer o intercâmbio Vai trabalhar como part time ou casual Vai trabalhar essas horas Porém, se eu não me engano Vai ser descontado em torno aí De 20% do seu salário Com todos os impostos Ainda estou um pouco por fora Eu te dou um exemplo Eu ganho 29 dólares a hora É descontado 30% de cada hora minha Então quem fala assim Ah, vou lá para a Austrália Vou trabalhar 8 horas por dia Vezes 5 dias aí Que seja de segunda a sexta Já faz a conta Já sabe quanto você vai ganhar Não, não, não é assim Tem os descontos E os descontos daqui dos impostos Não são baratos São bem altos as taxas Aí falando assim Ah, mas vamos ver se a Austrália Para mim Claro Algumas pessoas preferem a Austrália Porque é um país rico Em pleno desenvolvimento E O visto assim Não é muito difícil De conseguir para entrar para cá Ou até minha Eu e minha esposa Ficou meio admirado Com a facilidade Que foi para entrar aqui Zero burocracia Então a Austrália Está sendo a porta De muitos e muitos E muitos imigrantes Que vem aqui Para fazer o intercâmbio Que vem para trabalhar Até morar aqui futuramente E eu falando por mim Por minha experiência própria Eu não volto mais Para morar no Brasil Eu só volto Para visitar a minha família Porque o meu visto Me dá essa oportunidade A universidade Quer conversar com a Camila Já para renovar O visto nosso daqui Alguns anos Então a gente tem Essa tranquilidade E isso nos abre portas Aqui para Poder fazer financiamento Comprar casa Embora seja uma fortuna Quase impossível Mas abre as portas Para o financiamento Para poder comprar uma casa Para poder comprar um carro Então isso é um lado Bom para nós Quem vem aqui Como intercambista E quer ficar aqui Tem uma opção Que eu vou falar para vocês O que eu conheço De gente aqui Que é intercambista Que está aqui E está trabalhando E fala assim Poxa Eu acharia que seria Mais fácil Mas não é Eu concordo Mas eu vou também Pela outra parte A gente tem que entender Que o que Está mexendo com o teu sonho Quando é um intercâmbio É uma coisa muito pessoal Uma experiência de vida única Você fazer um intercâmbio E você vai ver o intercâmbio E não adianta Você vai procurar apenas As partes muito Muito boas De um lugar Como que é morar na Austrália Como que é morar em Sydney É excelente Não vou mentir O valor de compra Que é absurdo Como vocês até podem ver Nos meus outros vídeos Entre várias outras coisas Porém Cria-se uma Ilusão Uma imagem De que Tudo é fácil E não E não é Então Vamos supor assim Mais ou menos Ah pô Eu vou fazer um intercâmbio Para a Austrália Eu sei que lá Não é fácil Como qualquer outro lugar Do mundo Não é fácil Aqui Não é que as coisas Me são difíceis Mas é assim A Austrália te dá Mas ela te cobra muito Sabe Em todas as esferas Seja Com os táxis Que são altíssimos Com a rotina de trabalho Que é coisa de louco Então as vezes A pessoa vem pra cá E fala assim Ah mas eu trabalhava No escritório Lá do meu pai Eu trabalhava Num serviço tranquilo Eu vou fazer esse intercâmbio Na Austrália Eu vou arrumar Algum serviço na minha área Você não vai Me desculpa Você não vai Você vai trabalhar Lavando louça Eu te dou um exemplo Meu No Brasil eu tinha uma construtora Eu tinha uma empreiteira Eu tocava obra Eu cheguei aqui Eu tô lavando louça Confesso que eu fiquei um pouco decepcionado Achei que conseguiria algo melhor Não achei Mas eu estou lutando Para conseguir algo melhor Então gradativamente Dia após dia A gente vai criando Nossas raízes aqui nos lugares E a gente vai conseguindo Achar o nosso espaço Então é assim Ah mas eu vou sair do Brasil Onde eu tô na minha área de conforto Só vou ir pra estudar Eu não preciso trabalhar Ótimo Mil maravilhas pra você Você tá anos luz A frente de muitas pessoas Mas tem outras pessoas aqui Que largou Grandes e grandes profissões Para fazer o intercâmbio aqui É É Empregos assim Carreiras consolidadas Para fazer o intercâmbio aqui E tá tendo que lavar prato Tá trabalhando de garçom Tá trabalhando de cleaner Então nessa hora A pessoa fala Poxa eu achei que a Austrália Seria mais fácil Mas pra todo mundo Que tá vindo fazer o intercâmbio É assim Porque todo mundo Precisa trabalhar E precisa de muita mão de obra Aqui em todas as esferas Aí você fala Pô mas se precisa Então não é fácil arrumar um serviço Na minha área Não E eu vou falar pra você O porquê Ano que você tem Uma qualificação imensa Você precisa ter um inglês fluente Você entra aqui no site Da SIC Pra procurar serviço Em todos os lugares Fala Strong abilities in English All levels skills Você tem que saber Falar Ler Entender Escrever em inglês Então isso talvez É uma barreira no começo E eu vou te falar uma coisa Nos seus primeiros seis meses Se você tem o mínimo Do básico do inglês Você não vai conseguir Deixar todas essas As suas habilidades A ponto de conseguir Um trabalho nesse nível Então o que tem aqui pra gente É trabalhar como labor Que é o serviço aí De quem trabalha em obra Que é o serviço pesado de obra Vai trabalhar de labor Vai trabalhar Em cafeteria Em restaurante Vai lavar prato Vai ser garçom Vai trabalhar de cleaner Essa é a realidade Que faz muitas das pessoas Desistirem Quando estão aqui Então se você pensa Pô Eu consigo colocar a mão na massa Pra mim não tem tempo ruim Eu vou fazer isso Beleza A Austrália é pra você Aí você fala Não, eu não quero isso Eu vou dizer que você vai se sentir Um pouco Você vai quebrar a cara Quando chegar aqui Porque você imagina uma certa coisa E quando você chega aqui É uma outra coisa Ó, você quer serviço de labor? Eu tenho certeza Que se você chegar aqui Seis horas da manhã Com todas as suas roupas Bater aqui E falar pro cara Eu queria fazer um trial Você consegue um serviço Tem muita, muita, muita vaga Pra trabalhar em obras Aqui em Sidney Então se você está Preparado pra chegar aqui E fazer coisas novas Que você nunca fez na sua vida Eu sou bem sincero Aguentar muita coisa Que você acha que não é justo Com você Assim como eu aguento aqui Falar Não Igor Igor Eu consigo colocar a cara a tapa aí Fazer o que tem que ser feito Abraçar tudo isso daí Boa Vem Vem pra cá É bom sim Agora você fala assim Não, eu queria Não quero sair de onde eu estou Não quero sair da minha zona de conforto Só quero fazer Um intercâmbio Se você tem condições De se manter aqui Sem trabalhar Perfeito Por que que eu te digo isso? Você vai fazer teu intercâmbio Você vai estudar 4 horas por dia Só que antes disso Se você não estudar já cedo Você não consegue muito trabalho Muita oportunidade Então o que que todo mundo faz? Vem estudar aqui à noite E trabalha de dia Chega cansado Eu sou prova viva disso Por quê? Por mais que eu não faça intercâmbio Mas eu tento estudar inglês em casa E não é a mesma coisa Eu não consigo ter o mesmo foco Que eu tenho Quando eu só paro Igual hoje é a minha folga Hoje eu vou parar E eu vou estudar inglês Por 2 horas Porque a gente Sente Vou sentar aqui e falar com vocês A água batendo na bunda Sabe? É E fala Pô, eu tenho que dar uma melhorada Aqui pra ganhar um pouco mais Porque eu ganho um salário Um pouco mais que o salário mínimo Tá, o salário mínimo Que acho que tá em 23 dólares Eu ganho 27, 28 dólares Alguma coisa assim Eu quero um serviço melhor Eu não quero um serviço Que eu tenha que me desgastar Tanto fisicamente Igual é o meu trabalho Então essas coisas aí Começam a cair a ficha pra você E quando você tá aqui Ainda mais falando Pelo pessoal do intercâmbio O tempo passa voando Voando, voando, voando Então pratica o seu inglês Porque quem tá aqui Tem duas opções do intercâmbio A primeira Termina o intercâmbio E volta pra casa Volta pro seu país de origem E a segunda Aplica pra fazer o VET Que daí ele te dá A oportunidade de ficar aqui Se eu não me engano Por mais 4 anos Que aí você vai fazer Tipo, é um curso técnico Você tem essas duas opções Eu conheço pessoas aqui Que adoraram a Austrália Fala, pô, é bem legal Por mais que eu tenha que ralar aqui Mas eu prefiro ralar aqui Do que no Brasil Não tiro a razão Concordo totalmente E tem pessoas que falam lá Pô, cheguei aqui Eu já tenho amigos meus aqui Que já tá querendo voltar pro Brasil E falar Ah, queria uma expectativa daqui Tá sendo outra Vou fazer um panorama Vou analisar O que que tá sendo bom O que que não tá sendo bom Aqui pra mim Então, assim, ó É muito subjetivo Eu falar como que é a Austrália Se a Austrália é pra você ou não Eu apenas mostro alguns pontos aqui Que eu acho que são necessários saber Ponto, assim, resumindo, assim Esse vídeo Ponto positivo Positivo pra caramba Vim pra cá É aprender uma nova língua Aprender novas línguas Que querendo ou não Você aprende outras palavras De outras línguas Outras culturas Você conhece pessoas incríveis É Você é aberto a novas experiências Sociais Gastronômicas É Culturais Com pessoas de outros países Sabe? Isso pra mim Eu acho incrível Mas ao mesmo tempo Tem algumas coisas assim Que a gente fica Igual trabalho Às vezes você não trabalha No trabalho dos seus sonhos Eu até tô procurando Um outro trabalho melhor Às vezes você se sente Muito sozinho aqui Porque tua rotina Você só trabalha Trabalha, trabalha E quando você tem tempo Você só quer descansar Então você não tem aquela qualidade Tipo assim Ah, vamos pro zoológico No final de semana Eu não tenho tempo pra fazer isso Ah, vamos viajar lá Pra Blue Mountain Eu não tenho tempo pra fazer isso Então nessa parte aí Você vê, pô Austrália Sim, ele tem bastante coisa legal Mas não sobra tempo Pra fazer isso Tem gente que tá aqui igual eu Faz cinco meses Eu nunca vi um canguru Eu e minha esposa Nunca fomos ver um koala Porque não sobra tempo Então certas coisas Realmente A gente pergunta Vale a pena você estar aqui? Claro que é subjetivo No meu ponto de vista Vale muito a pena Por dois motivos O primeiro é que a minha esposa Lutou muito pra chegar Onde chegou Pra conseguir esse trabalho Aqui que ela tem E a segunda é a experiência Assim Eu coloquei na minha cabeça Sendo bom Ou sendo ruim Mas eu quero viver A experiência De estar Em outro país Eu quero estudar inglês Eu quero chegar no Brasil Daqui um ano Que eu vou em agosto Do ano que vem pro Brasil Falando inglês Mostrando que eu sei falar inglês Sabendo se virar E se alguma vez ou outra Eu for voltar pro Brasil Eu vou saber voltar pro Brasil Falando inglês E isso talvez Pra um currículo meu Seja de extrema importância E eu conseguir ganhar mais Embora Eu não tenha esse foco De voltar pro Brasil Então é muito subjetivo Você tem que chegar aqui Analisar o país Ver como que é o país E falar Eu me encaixo aqui ou não Raramente alguém Não vai se encaixar O maior índice Das pessoas Que vão embora Quando você tá fazendo Intercâmbio pro Brasil É o que? A primeiro É de não se encaixar aqui Mas assim É muitas poucas pessoas Que passam por isso E a segunda É a saudade da família E assim É quebrar a cara Achar que aqui é uma coisa Chegar aqui é outra E isso acontece muito Você cria muitas expectativas Boas pra quando você tá vindo Você vê vídeos Você vê Poxa eu quero ir pra tal lugar Eu quero ir pra tal lugar E eu criei essas expectativas também Não minto pra vocês Só que você chega aqui E você vê que a realidade É um pouco diferente Daquilo tudo Então é assim Se você quer vir pra cá Botar a mão na massa Fazer valer a pena Acontecer Entrar de cabeça Na cultura Tentar falar o máximo O máximo possível Em inglês Nesses seis meses Que é o mínimo Que você fica aqui De intercâmbio Beleza Vale a pena Se você fala assim Não, eu não quero Eu só quero mesmo pra Ver como que é fazer o intercâmbio Eu não tô muito preocupado Se eu vou falar inglês Ou não Eu quero só a experiência De ter saído pra fora do país Talvez não vale a pena Vale a pena você gastar O seu dinheiro E é caro pra vir pra cá Tem muitas e muitas pessoas Que vêm aqui fazer intercâmbio Que moram aqui E não falam uma palavra em inglês Porque andam muito com brasileiros Eu tento falar em inglês aqui Às vezes é muito difícil Às vezes eu não entendo Porque eles falam Pra mim é rápido Então a gente bota Tudo essas coisas na balança Se hoje eu vou colocar na balança Como eu sempre disse Um quilo contra E mil quilos a favor da Austrália Pra mim É inegável estar aqui Que é muito bom Eu tô vivendo uma experiência Um sonho E eu já tirei aquilo lá da minha cabeça Ah, eu vou ficar aqui só por um tempo Vou voltar pro Brasil Não Eu já comecei a colocar na minha cabeça Que aqui é o meu lugar Que eu vou morar pro resto da minha vida É aqui que eu quero criar Quando eu tiver os filhos Então tem muitos, muitos pontos positivos Pra quem realmente quer se estabilizar aqui No começo é difícil pra todo mundo Não vou mentir Pra todo mundo é muito difícil É um novo país Uma nova língua Uma nova cultura A gente apanha no começo Eu ainda apanho com algumas coisas aqui Vejo que não tem sentido Mas a gente vai levando Eu não vou estender muito esse vídeo E eu peço pra vocês Que curtam esse vídeo Se inscrevam no meu canal E qualquer dúvida que ficou sobre esse assunto Qualquer outro assunto Coloque aí nos comentários Que eu posso conversar Posso falar Tudo aquilo que eu sei Pra vocês, tá bom? E a gente vai ficando por aqui Um abraço E até mais